Fala Batata, fala Gabriel! Seguimos aqui ao vivo na Central Profit e dessa vez achamos um trader muito inusitado. A gente pensa que as pessoas que operam na Bolsa são só os CPFs comuns, mas não encontramos um famoso. Um famoso da música que opera na B3. Ele, o nosso cantor, o Dijafoi, grande compositor de sucessos incríveis, de novelas, de filmes. Dijafoi, é um prazer encontrar você aqui, Dijafoi. E você opera na Bolsa também? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. Sim, eu resolvi me aprofundar nesse mercado uma vez, porque eu estava ali olhando aquela tela azul, aquele azul oceano, às vezes um verde mar, sabe? Aquela coisa linda. E aquilo me inspirou a operar nesse mercado. E você já foi? Usa que tipo de setup, estratégia? Olha, o setup que eu costumo usar são aqueles setups que surgem durante mesmo a movimentação do mercado. Às vezes você está olhando ali, porque quando eu decidi fazer parte desse mercado, eu pensei o seguinte, eu vou entrar para ser um verdadeiro samurai, ai, 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 ai. Eu queria. Então, falei, eu vou me arriscar nesse mercado. E falam que as suas músicas às vezes é baseada no mercado, no seu setup, nas suas entradas? Sim, às vezes eu estou ali operando, às vezes eu vejo uma figura inusitada, eu falo assim, hum, essa atração aqui, hum, parece até um verdadeiro porte de açaí. E quando eu olho ali, sendo verdadeiro guardião, eu ouço o zoom de besouro, eu vejo o imã que está atraindo o mercado para aquela direção. É o momento de eu fazer a operação. Nossa, ele já foi inspirador. Você pode, por favor, dar o prazer de fazer o seu operacional aqui para a gente? Posso sim. Opa! Embora eu esteja vendo aqui que nesse mercado agora, do mesmo jeito que ele está, está dando na... Hoje já foi, mas uma pergunta, você opera também com o seu violão, sempre para poder aproveitar as entradas e fazer as composições? Sim, sim, eu opero. Vê se vem alguma inspiração agora de um refrão bom aí, já foi, numa entrada sua. Olha aqui, agora mesmo ele está numa região que dá para fazer uma compra aqui. Eu vou fazer essa compra nesse momento. Às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de inspiração, então a gente vai ajustando a caminhada. E a hora que esse mercado começa a operar, pronto, começou. E vem a inspiração na hora? Olha, olha a inspiração que está vindo aqui agora. Eu tento, é sério, mas é só desgraça. Uau, olha que legal. Nesse layout aqui não tem um pivô. Eu só queria os pontos de decisão. Índice é zero a zero e o dólar um a um. Nossa mãe, tem uma palhinha do dia já foi. No mercado financeiro é impagável, Batata. Segue, daqui a pouco eu volto com mais uma atração com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.